O ANEL MÁGICO Um pai rico deu a seu filho 300 moedas de ouro e o enviou para viajar pelo mundo, em busca de negócios, por suas habilidades únicas. Robin, pois esse era o nome do filho, pegou o dinheiro e se despediu do pai. Ele não tinha ido muito longe quando encontrou alguns pastores brigando por causa de um cachorro que alguns deles queriam matar. Por favor, não mate o cachorro, eu lhe darei 100 moedas de ouro por ele. Suplicou ao jovem. Aí a pechincha foi feita. E o jovem tolo pegou o cachorro e continuou seu caminho. Não muito tempo depois, ele se encontrou com algumas pessoas brigando por um gato. Alguns deles queriam matá-lo, mas outros não. Ah, por favor, não o mate, eu lhe darei 100 moedas de ouro por isso. Claro, eles imediatamente deram a ele o gato e pegaram o dinheiro. Ele continuou até chegar a uma vila, onde algumas pessoas brigavam por causa de uma cobra que acabara de ser capturada. Alguns deles queriam matá-la, mas outros não. Por favor, não mate a cobra, eu lhe darei 100 moedas de ouro. E claro que as pessoas concordaram e ficaram muito satisfeitas. Ao se tornar o orgulhoso e novo dono de uma cobra, um cachorro e um gato, Robin voltou para casa. Seu tolo, seu patife! Exclamou o pai quando soube que seu filho havia desperdiçado todo o dinheiro que lhe fora dado. Vá morar nos estábulos e se arrependa de sua loucura. Você nunca mais entrará em minha casa. Então o jovem foi morar nos estábulos. Seus companheiros eram o cachorro, o gato e a cobra. Essas criaturas gostaram muito dele. Um dia, a cobra, no meio de uma conversa, disse ao seu mestre. Eu sou o filho do rei Basilisco. Um dia, quando eu sair do chão para tomar o mar, algumas pessoas me agarrarão. E me matariam se você não tivesse chegado em meu socorro mais oportunamente. Que feliz meu pai ficar em ver seu filho ser resgatado. Onde ele mora? Eu gostaria de vê-lo, se possível. Muito bem! Você vê o Monte Olimpo? No fundo dessa montanha, há uma fonte sagrada. Se você vier comigo a mergulhar nessa fonte, nós dois chegaremos ao país de meu pai. Ah, ele desejará recompensar você também. No entanto, se ele lhe perguntar o que você gostaria, você deve responder. O anel na sua mão direita é um famoso pote de colher que você possui. Como este sem sua pose, você nunca precisaria de nada. Pois você e o anel é mágico. Você tem que falar com ele. E imediatamente, uma mansão lindamente imobiliada será fornecida para você. E o pote de colher fornecerá a você todos os alimentos mais raros e deliciosos. Assistido por seus três bichos companheiros, o homem caminhou até o poço e se preparou para pular, de acordo com as instruções da cobra. Ele ordenou que seu cachorro e gato ficassem para trás e protegessem a entrada. O jovem e a cobra chegaram ao seu destino em segurança. E as informações de sua chegada foram enviadas ao rei basilisco. Então, o rei foi e abraçou seu filho. E saudando o estrangeiro, o recebeu em seus domínios. Bem-vindo à terra de serpentes, rapaz. Você salvou a vida do meu filho. Eu sou muito grato por isso. Agora, seu desejo é meu comando. Por favor, pega qualquer coisa. Eu fornecerei isso a você em um instante. Obrigado, rei basilisco. Mas eu não quero nada em troca. O bebê do sábio salvar a pobre alma se ela vê em apuros. Você não é apenas gentil, mas também cabaleiro. É meu pedido. Você deve ficar aqui por vários dias. O jovem ficou lá alguns dias, durante os quais recebeu o anel da mão direita do pai, e a panela e a colher, em reconhecimento à gratidão de sua alteza por ter entregue o filho. Ele então voltou. Ao chegar ao topo da primavera, encontrou seus amigos, o cachorro e o gato, esperando por ele. Depois, eles caminharam juntos para a beira do rio, onde foi decidido experimentar os poderes do anel encantado, da panela e da colher. O filho do comerciante falou com o anel, e imediatamente uma linda casa e uma adorável princesa de cabelos dourados apareceram. Ele logo se casou com a princesa. Todos juntos estabeleceram seu próprio reino, onde as pessoas nunca estavam com fome por causa da panela e colher mágicas. Vez ou outra, ele usou o seu anel mágico e ajudou outros em seu reino. E eles viveram muito felizes para sempre. Com apenas 300 moedas de ouro que ele gastou para salvar a vida de seu amigo, ele recebeu toneladas de felicidade e riqueza em troca. Então, crianças, a moral da história é Uma boa ação sempre paga generosamente Final Se você gostou da história, curta e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, não esqueça de...